Oi pessoal, tudo bom? Hoje a Moki veio gravar comigo. Pra quem não sabe, ela é minha melhor amiga. Infelizmente, né? Você mesmo, gente! Tá no meu canal aqui, ó. Você não vê o que você não deve. Mais que sua obrigação me colocar aqui. Então a gente vai gravar a tag Melhores Amigos pra acelar esse amor. Pra quem não sabe, a gente casou. É verdade, olha a foto aí. Só que só eu uso aliança, né? É que eu tenho outras. Você descobre que a pessoa não gosta tanto de você quanto você não tem a senha no celular dela. Então, né? Fazer o quê? É a vida. Que vá! Tá bom, vamos lá. Quando e onde se conheceram? Quando e onde a gente se conheceu? Porque ela não lembra de nada nunca, então... Vocês não têm noção o quão ruim a minha memória é? É, tipo assim, eu fiz um bagulho ontem, eu pergunto pra ela hoje, tipo... Eu não vou saber, eu não vou lembrar, não adianta. A minha memória é uma boa. Mas assim, a gente se conheceu lá naquela livraria. É, é verdade. Gente, foi assim, contra o amor a primeira vez, a gente se conheceu por causa do Tumblr. Por causa do Tumblr? A gente se conheceu. Ela disse que me conheceu antes já no grupo do MSN do Tumblr. É. Mas eu não lembro disso, óbvio que eu não ia lembrar, né? Mas eu lembro dela no segundo encontro no Parque da Juventude, conversando com a minha mãe. É, quando eu fiquei amiga da mãe dela, né? Porque eu não queria nem saber dela, eu queria mesmo, era a amiga da mãe dela. Fui conversar com o pessoal, ela tava uma morena lá sentada, conversando com a minha mãe. Eu falei, oxe, o que que essa menina tá achando que eu não ia falar com a minha mãe? Sai daí, minha mãe. Mas é que sua mãe sempre foi mais simpática que você, né? Por isso que eu queria muito... Brincadeira. Que bacana. Que amor. Quando foi? Foi em 2011. É, mas na verdade, a gente só se conheceu, a gente ficamos amigas depois, né? Tipo, ano retrasado, sei lá. Foi no dia que a gente foi numa feira de intercâmbio juntas. E nem era pra ser só nós duas, a gente marcou com quatro pessoas e duas deram um bolo. Daí a gente ficou, tipo, super amigas. É a mama. Nossa, não assisti no Nusunil. Desde então. Amor, fala mais alto. Não, desde o atrasou. Gente, meu namorado vai me matar. Uma situação engraçada que passaram juntas. Nossa. Não teve nenhuma situação que a gente passou juntas, que não era engraçado. É, mano, eu acho que tudo, tudo. A gente é muito zoeira, então, tipo, tudo pra gente é... A vez que a gente ficou dançando em Mongaguá, aí chegou um cara e falou assim, Mano, o que vocês usaram? Somos pessoas muito felizes, entendeu? Então, tava chovendo, tocando num DVD que a gente gosta muito, que é do Kino Kemicida. Então, a gente pensou assim, pô, tô aqui na praia, tá chovendo, tô tocando na música que eu gosto. Tá calor. Por que que eu não vou dançar loucamente na beira do mar? A gente tava parecendo tão louca dançando que chegou um cara perguntando que a gente tinha tomado porque ele queria. Já brigaram, se ficaram muito tempo sem se falar? Não. Não por minha causa, né? Porque... Por quê? Por quê? Porque você sabe como eu sou. É verdade. Tipo, a gente só não briga mais feio porque a Elora é muito calma e eu sou muito estourada. Então, tipo assim, quando eu tô... Ela fica... Tá bom, Mônica. Tá bom. Beleza. Ela não tem reação nenhuma. Ela só fica, tá, tipo, vamos acabar com essa briga. É, tipo... E eu tô lá, não, Mônica, mas não é assim, malucou! Ela é muito estressada, vocês não tem noção. Mas eu tô melhorando, né? Eu tô bem calma já. Ó, já faz uns 20 minutos que a gente não briga. Não, mas a gente não briga, assim, como não, né? Não, a gente só discute, tipo... É, coisas que... Eu não acho, tipo... É porque ninguém é igual, né? Então, assim... Mas eu, tipo, tô na paz. O melhor amigo e uma melhor amiga que as duas têm em comum. Amigo, acho que não tem. Agora, amiga tem a Rafa e a Thay. É. Eu acho que o Mig, pra mim, é o nosso melhor amigo comum. É, o Mig é o melhor amigo. Por acaso, é meu irmão. Que é a melhor pessoa desse mundo, gente. É, meu irmão é o meu melhor amigo. E é amigo... É o melhor amigo dela. É, meu irmão também. Aí, pelas minhas contas, agora só falta 6 quilômetros. Tanta suave. 6 quilômetros, o que que é? É de boa pra caralho. Vai andar 6 quilômetros na subida, ô filha da puta? Número de sapato da sua amiga. 35, 34. Que eu falei, eu comprei! E o seu é 36, 37. Isso. O que coleciona? Você sabe que você coleciona? Acho que sim. Eu sei que ela coleciona coisas do Tim Burton. Você coleciona? Ai, gente. Você nunca viu meu guarda-roupa. Toy? É, pode ser assim. E eu falo coisas do Star Wars. Também. Então, viu? Eu amo coisas do Star Wars, gente. Espera aí, vamos lá. Gente, olha isso. E o que disse não é lindo? Quem deu? Papai! Daí Laura, claro. Não deu. Foi meu pai. Gente, meu pai é a maior pessoa, para. Detalhe que meu pai, até esse dia, achava que eu e a Mônica tínhamos um caso. Inclusive, muita gente acha que a gente namora de verdade. O que não é 100% mentira. É. É. Mano, sem certeza que todo mundo acha que... Gente, ó, aqui tem uma aliança no meu dedo, tá? E é de um boy, magia, não sou eu. Pirou a queda. Filme favorito? Hum... A mení pula? Caralho, é muito fácil. É, óbvio. Eu acho que o seu é... Nem eu sei o meu filme favorito. Se não é Jack, é aquele da dancinha dos dedinhos. A Fantástica Fábrica de Brinquedos do Sr. Magorio. É, isso. Que a menina toca teclado, daí ela fica fazendo com os dedinhos. E eu peguei essa doença e eu fico fazendo assim. Mas eu acho que o meu filme favorito, se não for Estranho Mundo de Jack, é James e P.C. Então eu acertei. Baca! Gente, esse canal é meu agora, tudo bem? Eu sou a Laura Raoni. Querida, seja mena. O que ela mais compra? O meu é muito fácil. Nada, porque eu não tenho dinheiro. Não, o que eu mais... Pensa no que eu mais compro. Roupa. Eu acho que a gente mais compra a mesma coisa. Chocolate? Não, não sei as umas pessoas curtas, né? Eu Laura compro muito coisa de decoração. Só esses dois dias que eu tô na casa dela, ela nos amobiliou a casa inteira. Tem duas cadeiras de cinema, tem uma prancha de... De quê? Qual que é o nome daquela prancha lá? Prancheta! Uma prancheta? Pra mim, prancheta é aquela que prende assim. Mas esse negócio é um negócio mais... Sabe? Essa é uma coisa que eu compro sempre. Uma coisa que eu comprei muito agora. Eu acho que é chocolate. Quando a gente tá rica, é roupa. Quando a gente tá podendo, né? Porque não é sempre. Quando a gente tá rica também é chocolate. Então não sei. Chocolate sempre. Chocolate quando a gente tá pobre, quando a gente tá rica, quando a gente tá na merda, é chocolate. Palate! Hoje! Palate! Amanhã! Palate! Pra sempre! Me define em cinco palavras. Calma. Positiva. Que é uma das suas qualidades que eu mais admiro. Você é vaidosa. Positiva, calma, vaidosa, estilosa. Tu... Como que é a palavra? Esforçada. Entendezinha. Muito obrigada, vocês. Tudo mentira. Vaca! Você é uma puta. Você é muito esforçada. Você é uma pessoa especial, tipo, diferente, sabe? Tipo, única. Só tem, tipo, um mundo e a Mônica, entendeu? Então você é esforçada, única. Você é muito determinada. Tipo, o voo tá acabado. Foda-se. É, eu entendi. E você é muito criativa. Obrigada, bicho. Me sinto um pouco melhor agora. Vai ter vídeo a semana inteira no canal. E você é negra. Nega! Fala pra mim. Gente, você nasceu pra ser negra. Você tinha que ser negra. Você tinha que ser a minha negra, entendeu? Comprei lá no mercado negro, gente. Se vocês quiserem... Nada. Pagando bem que mal tem, né? Quando uma pessoa é negra, ela já é assim. Porque negro nasce com estilo. É, meu. Não sei. Que isso. E bunda grana. Qualquer roupa que você veste vai cair bem. Sejam negros. Dica de moda. Melanina. Fala petróleo. O que eu faço que mais te incomoda? Meu Deus. Difícil escolher um. Ah, não. Não sei se você faz muita coisa que me incomoda. Tem. Muito. O quê? Quando, tipo, as pessoas fazem alguma coisa muito péssima pra você. E você fica assim. Ai, meu. Tá bom. Fazer o quê? Ah, acontece. Não, mano. Não acontece. Manda pra merda. Xinga. Aí eu fico muito brava. Fico muito brava mesmo. Dá vontade de eu bater nela. Na verdade, eu sou muito de boa. Sou, tipo, de boa nível trouxa, sabe? É. Isso mesmo. Ser trouxa é o que me incomoda. Agora se prepara pra você apanhar. Isso é muito bem o que você vai falar. Ah, eu acho que eu me incomodo. Não, o que você faz que mais me incomoda é quando você fica puta por um motivo muito besta. Alguma coisa muito insignificante e você, tipo, meu Deus, como assim, sabe? É, é verdade. Mas, tipo, isso mostra muito, tipo, nossa personalidade. Porque eu sou muito de boa e eu acho que você faz drama por pouca coisa e você acha que eu não faço drama por nada. É, exatamente. Eu preciso mudar. Eu sou muito estourada. E eu preciso ser um pouco, né, menos trouxa. Uma mania que você gosta em mim e outra que você odeia. Eu acho que uma mania que eu odeio é roerunha. Tá bom, eu gosto. Tipo assim, não que eu não faça também. Durante um... Quando eu tô muito estressada, eu também faço. Mas eu odeio isso em mim também, então... Uma mania que eu gosto... Uma mania que eu gosto... Isso? É. Você gosta disso? Eu acho muito bonitinho. Arrumando o piercing. É. Tentei. Eu gostava quando você tinha a mania de fazer coisas absurdas com a língua. Nossa, ficou muito feio isso. O tempo inteiro. Ela tinha uma mania que fez assim, ó. Como que era o outro? Ah. Ah. Às vezes ela pedia informação pra alguém desconhecido e ela ficava. É, gente. Mas eu adorava. Eu achava muito engraçado. Eu rajava o bico. Não, mas eu tive que parar. Uma vez um cara achou que eu queria alguma coisa com ele. Eu falei, gente, eu preciso parar com essa porra. Estourar cravo. Você devia parar de estourar cravo. Opa, falou que não estoura, né? Não, mas eu estouro tanto. É a história, meus cravos. Eu deveria parar. Mas se eu falar assim... Não, mas se você deixar eu estouro, lógico, é cravo. Tá bom, então eu vou parar. Você nunca mais vai relar em nenhum cravo meu. Eu vou parar de relar, então. Fechou. Já aprendeu alguma coisa comigo? Eu acho que eu aprendi a ser mais positiva. Porque eu era a pessoa mais pessimista desse mundo. Não que eu já não seja. Eu ainda sou. Isso é muito triste. Mas eu tento ser menos, sabe? Porque eu acredito que você recebe o que você transmite. Mas pra mim ainda é muito difícil. Então é uma coisa que eu aprendo constantemente com você. Você chorar com a pessoa, viu? Uma coisa que eu aprendi com você... Ah, eu aprendi é, tipo, levantar a bunda do sofá e ir atrás do que você quer, sabe? Tipo, para de ficar esperando. Vai fazer porra! Ai, mano... Aprendi muito isso com você. Eu não vou chorar por sua causa, viu? Você pode ir parando. Quando eu terminar aqui, a gente vai se abraçar e chorar até a noite espalha. Provavelmente! Choro pra galera. Tudo mentira. Nossa, uma vez a gente foi num espetáculo de dança africana. O espetáculo era só dança africana. Era pessoas dançando dança africana. E a gente chorou. Litros, horrores. Mas tem um porquê. Era nossa primeira viagem juntas. Mas, mano, tipo, o espetáculo não tinha nada a ver com isso. A gente começou a chorar do nada. Fatos? Fatos? Fatos. Fatos sobre vocês. A gente chora muito. A gente chora muito. Muito o tempo todo. A gente gosta muito de ajudar as pessoas. Sim, muito. Se não vai fazer falta pra gente, a gente... Dá. É, exatamente. Ou a gente oferece ajuda na rua. A gente tenta... Quando alguém tá com alguma sacola, a gente vê que tá... Ah, um fato muito importante sobre a gente. A gente não é assim na vida real. Tipo, a gente é super maloqueira. Vocês vão ter noção. É, a galera olha e fala... Ah, que fofinha. Totalmente. Ai, caralho, sua toca é parça. Uhul. Muito. A gente nunca iria no Totodem Lovato. Mas a gente já foi em várias do Crioulo, sabe? A gente é do gueto mesmo. A gente não tem frescura. Essa é real. É, a gente é muito foda-se. Muito foda-se. 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 Não tá nem aí pra nada. Nem pra ninguém. A gente é bem tranquila. A gente dança. Na rua, no metrô. Canto, fala palavrão. É, exatamente. A gente é muito... Palavrão até demais. Eu acho que foi da nossa boca. Gente, vocês são meninas, meu. Não pode... Pega no meu f... Outro fato, a gente chama demais. Estamos em relacionamento sério no Facebook. Vou pedir desculpa pro cara que eu zoei falando que a gente ia casar. Ai, perdão. Mas é que eu adoro fazer isso com as pessoas. A gente vai pra balada. A gente finge que é um casal. E tipo, a gente... Se a pessoa não acredita, a gente fica até a pessoa se convencer. Desculpa. Eu gosto de enganar as pessoas. A gente faz isso, né? Não foi tão frequente. Ah, não é tão legal. Mas a gente não faz isso com maldade. A gente faz tipo da zoeira. É, a gente faz... É porque... É uma zoeira nossa, assim. Que a gente curte muito. Foram essas duas perguntas. Saindo daqui, eu vou chorar. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo pra Mônica aparecer mais. Porque ela é uma vaca. Ela só vem se encher o saco mesmo. Se inscreve no meu canal. Que não tem vídeo ainda. Mas eu prometo que vai ter logo, logo. O link pro canal dela tá aqui na descrição do vídeo. Então, assim. Assim, se inscrevam. Se inscrevam. Não sei se a gente está na crava. Sem vermelha. E é isso aí. Gente, muito obrigada por assistir. Se quiser convidar a gente pra comer. A gente tá sem dúvida. Um beijo enorme. Se for chocolate, principalmente. E... Paz!